Olá, pessoa mágica, tudo bem? Pode me chamar de Kim, eu sou taróloga, bruxa, médium, trabalho com magia dos dragões, magia do caos e muito mais, né, sou mentora de bruxos e magos e faço muitas coisas dentro do ramo da espiritualidade e hoje eu estou aqui para falar sobre os ingredientes mágicos mais perigosos, na minha opinião, tá bom? Então não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, assistir as propagandas porque isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, vamos lá então, gente, aos ingredientes mais perigosos. Esse vídeo é para você que é iniciante, é para você que é intermediário, é para você que é avançado, tá? Lembrando também que esse vídeo é opinião minha, experiência minha. Se você discorda ou concorda, tudo bem, tá? Se você quiser botar sua opinião aqui nos comentários, eu com certeza vou ler e vai ser legal. Essa dúvida, esse vídeo surgiu de uma dúvida que um seguidor me mandou lá no Instagram. Se eu achava que sangue era o ingrediente mágico mais perigoso que tinha. Se magia com sangue era o mais perigoso, se sangue era o mais perigoso. E eu falei com ele de que, na verdade não, de que, na verdade, os ingredientes, eu considero, assim, nível de periculosidade dos ingredientes, eu considero todo ingrediente extremamente perigoso quando você consegue se contaminar ou contaminar outras pessoas com esse ingrediente. Se a gente for fazer um top 3 aqui, ingredientes, eu já tenho 3 ingredientes de cara aqui para falar para você, cuidado, mexa com esses ingredientes em último caso, último caso, último. E saiba o que você está fazendo e saiba se realmente é necessário você ter aquilo, tá bom? Porque é complicado. Por que pareça, o sangue está aí no meu... não está no top 1, não. O sangue não é o mais perigoso, na minha opinião, não. Eu acho que o sangue está aí em terceiro lugar, porque existe um risco de contaminação quando você trabalha com sangue. Principalmente se você tiver algum corte, alguma coisa. Se você entrar em contato com aquele sangue, ele se for um sangue de outra pessoa, né? Animal, no entanto, mas se for um sangue de outra pessoa, você pode acabar contraindo uma série de doenças aí que a gente não quer. E também tem a questão de que magia com sangue é um negócio que traz uma densidade maior, né? Então é chato de quebrar se você tiver que quebrar. Não é impossível, mas é chato. Então, assim, não trabalhe com sangue. Se não for o último caso, é o que eu recomendo, tá? Porque isso pode te trazer uma série de problemas depois que talvez você não saiba resolver. Você precisar de alguém mais velho para poder te ajudar. Mais velho que eu digo, mais experiente, né? Para poder te ajudar. Agora, exceto se você menstrua, né? Se você menstrua, se você tem um útero, eu já mudo minha fala. Eu já vou falar para você, então, minha querida, meu querido, seja lá você que tem um útero, independente do seu gênero, Trabalhe com o seu sangue menstrual. Sim, todo o ciclo. Porque isso vai te fortalecer muito. Sangue menstrual é uma coisa próspera, né? É uma coisa que, ao mesmo tempo que tem ali a questão da morte, que era para ter sido gerado um feto, mas não foi gerado. Mas, ainda assim, o sangue menstrual é uma coisa próspera, porque você poderia ter gerado uma vida a partir daquilo ali. E o sangue menstrual é um sangue muito rico em nutrientes. Então, não é um sangue sujo, como as pessoas, algumas pessoas pensam. Então, assim, trabalhe com o seu sangue menstrual ali. Plante a lua, né? Que é botar o sangue nas plantinhas. Faça suas macumbas com o seu sangue menstrual. E é isso, tá bom? É o seu próprio sangue, não vai ter risco de contaminação nenhuma. Então, não tem por que você ter lojo ou ficar de mimimi por causa disso, tá bom? O segundo ingrediente que eu acho que é bastante perigoso. E esse eu botei em segundo lugar, porque você pode não só se contaminar, mas contaminar outras pessoas também. Outros bichinhos, né? Animais, pets. E é, inclusive, por isso que eu não tenho esse ingrediente aqui na minha casa, que é o enxofre. O enxofre, ele é ótimo pra fazer banimento, vários feitiços aí, várias capirotagens, várias coisas maravilhosas, né? Ele é ótimo, mas ele, você acaba se contaminando com ele, né? Principalmente se tiver gato, cachorro, você pode acabar passando pra eles. Se você deixar cair, se você deixar em algum lugar que eles tenham acesso, eles podem acabar entrando em contato com esse ingrediente e se intoxicar. E, meu querido, você vai gastar um dinheiro com o veterinário. E aí eu prefiro não ter em casa por causa dessa questão. Fora que existem algumas entidades que odeiam enxofre. Então, principalmente se você é de um bando ou do candomblé, você sabe disso. Tem algumas entidades que não vão com enxofre e elas vão ficar felizes de você ter aquilo ali em casa. Então, é isso, tá? Enxofre, não. Eu prefiro não ter. E outra coisa, gente. Enxofre é fácil de comprar, tá? Qualquer loja de artigo esotérico, qualquer loja de um bando, você acha enxofre, tá? O último ingrediente que eu acho que é o mais perigoso de todos, que você não deve mexer, só mexe em último caso, se realmente precisar mexer com aquilo. Além de contaminar, ele ainda é difícil de você lidar. É muito difícil. Não é qualquer pessoa que lida com isso. É a terra de cemitério. E aí eu vou ter que te dar uma aula sobre terra de cemitério. Por quê? Primeiro que o cemitério é um solo contaminado. A gente tem ali no cemitério algumas bactérias, né? Que eu não vou lembrar o nome. Pesquisa aí no Google, tá? Essas bactérias, elas comem carne. Então, quando você ali manuseia a terra de cemitério de forma incorreta, você pode acabar se contaminando e não queira ver o problema de saúde que esse negócio pode causar. Então, até por isso que as pessoas mais velhas, né, sempre falavam Ah, tem que tomar banho depois que vem do hospital, tem que tomar banho depois que vem do cemitério, tem que tirar o sapato, que não sei o quê. Por quê? Por causa da contaminação do local. Ai, Kim, mas não é por causa da energia? Também, também. É interessante você tomar um banho de erva ou fazer sua limpeza energética depois que você vem de um hospital ou de um cemitério, tá? Apesar do cemitério ser um lugar tranquilo, eu acho o hospital bem mais pesado que o cemitério, por quê? No hospital, as pessoas realmente morrem ali, as pessoas sofrem e fazem a passagem ali. No cemitério, a pessoa já chegou ali morta, então ela já tá mais, né, já tá mais tranquila. Então, por isso que eu acho que a terra de cemitério é tão perigosa. E tem outra coisa, gente, terra de cemitério não é só você chegar ali e catar a terra de cemitério e ir embora, não. Você vai contrair não só, você pode contrair não só algum problema de saúde, se você lidar com a terra de cemitério sem o material correto, né? Usar luva, usar uma pazinha, botar num potinho certo e tudo mais, né? Não só jogar dentro da bolsa de mercado com a mão e botar nas costas e sair andando, pelo amor de Deus. Mas a terra de cemitério você tem que pegar de um túmulo correto, né? Você tem que pedir permissão, você tem que entrar no cemitério de uma forma específica, pedindo ali a permissão pro guardião. Então, você tem que deixar uma oferenda, né? Você tem que sair de uma forma específica ali pra você não levar nenhum imposto pra casa. Depois que você chega em casa, você tem que armazenar no lugar correto, tá? Você tem que fazer uma limpeza, né? Então, assim, não é no qualquer lugar que você vai guardar a sua terra de cemitério, porque assim como o enxofre, se o pote cair no chão, pronto, você tem ali um ambiente que você pode se contaminar. Então, assim, é muitos problemas, pessoas. É muitos problemas que você pode adquirir se você manusear ingredientes mágicos de forma incorreta, tá bom? E outra coisa, gente, eu conheço pessoas que mexeram com terra de cemitério, mexeram com magia de cemitério e se deram muito mal. Acabaram trazendo imposto de casa, né? Acabaram trazendo energias que não é legal. Peraí, 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 gente. Peraí. Nesse momento, eu falei o nome de uma pessoa pra contar um caso. Só que, parando pra pensar agora, com a minha cabecinha de peixe, eu não lembro se a pessoa contou pra todo mundo. Então, eu não lembro se eu posso compartilhar o nome da pessoa. Eu sei que eu posso compartilhar o caso, mas não o nome da pessoa. Então, é isso. Eu vou contar o caso, mas sem nomes. De que ela foi no cemitério e lá, e aconteceu alguma coisa que veio o espírito com ela. Gente, bruxona que voa. Ela é experiente. Ela sabe o que ela tá fazendo, e mesmo com ela aconteceu isso. Entendeu? Então, assim, só evite. Evite pra você não arrumar problema, tá? Uma coisa que eu uso no lugar da terra do cemitério, é a areia negra. Vocês verem aqui, a areia negra de praia mesmo. E eu até vendi a areia negra um tempo atrás, mas parei de vender. Inclusive, tenho que voltar a vender. Mas a areia negra é muito boa, porque ela é da praia. Ela tem essa propriedade de ser negra. Os ingredientes, a composição dela é boa pra poder neutralizar, pra poder atrair, às vezes, a coisa que você quer. Mas ela consegue ter esses dois polos, até porque ela tem componentes magnéticos dentro dela. Então, é uma coisa que eu uso no lugar da terra do cemitério, que não vai fazer tanto estrago, tanta contaminação, assim. E nenhum espírito vai vir andando atrás de mim quando eu pego essa terra. Até porque a praia é minha amiga, né? E tem menos espírito na praia do que no cemitério. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre ingredientes. Se você tiver algum ingrediente aí na cabeça que você acha que seja perigoso, bota aí nos comentários pra eu ver, pra eu, né, analisar também. E é isso. Não se esqueça que o curso de magia tá rolando. Se você quiser ser meu aluno, o link tá aqui na descrição. E se você também precisar de orientação e quiser agendar uma consulta de tarot comigo, o link também tá na descrição. Vejo você no próximo vídeo. Tchauzinha! Tchauzinha!